Hum, esse suco de laranja está uma delícia, tá fresquinho. Ah, e tá azedinho, na medida certa. Azedinho na medida certa, tá azedo, tá bem azedo e desculpa, mas ele não tá fresquinho. Tá quente, tá um suco quente. Ah, tibum, pronto, Ludovico, agora uma pedrinha de gelo resolve. Prontinho, duas pedrinhas de gelo, tão calorão, né? Obrigado, e vocês são tão boas pra mim, olha aí, quanto gelo, olha só. Ai, agora ficou aguado, tá um suco aguado, aguado. Aguado? Ah, Ludovico, para, vai. Pera, daqui, 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 deixa aqui, eu tomo. Pode tomar, pode tomar mesmo, toma. Ah, refrescante. Não sei não, não sei não, eu vou no mamão mesmo que... Ai, esse mamão tá verde, não tá? Tá verde. Tá verde? Tá no ponto. Ai, esse... Pra mim também. Docinho. Não, 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 pra mim tá verde. Tá amarrando a boca, não tá legal. Não tá legal. Ai, não tem um desse aqui mesmo. Ui, o café tá morno, o café com leite, não, não. Gente, olha, eu gosto de café com leite quentinho. Esse aqui tá morno, não tá legal, não tá legal, tá morno. Tá ótimo. Ô, Ludovico, o que que tá acontecendo com você hoje, hein? Eu? É, rio, tem uma coisa na sua língua, assim, diferente. Na minha língua? O que que tem na minha língua? Tá bom, tá falando da minha língua? Por quê? Posso saber? Por quê? Porque você não tá achando nada do que tá aqui gostoso, ô. Ah, não, então vou esclarecer, esclarecer, porque não estou achando nada gostoso, porque... Porque nada tá gostoso, tá certo? E assim, lógico, eu tenho o paladar mais apurado do que de vocês, é. Isso é evidente. Meu paladar é assim, é sensível e... Mas tudo bem, eu já não tô... Eu tô satisfeito, não quero mais nada, eu já não quero mais nada mesmo, mesmo, mesmo. Nossa, mas nem um pãozinho. Pãozinho? Tá branco, né, esse pãozinho? Eu queria um pãozinho mais torradinho hoje, não tá legal, esse pãozinho tá legal. Ô, Ludovico! Você deixa de ser esquisito, viu? Pega um pãozinho. Eu sei que ele não tá assim, torradinho, do jeito que você gosta. Mas, pelo menos um, né, você não pode ficar sem comer. Anda! Tá, 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 eu vou comer porque eu quero, tá? Mas vai ser meio pãozinho, só meio pãozinho, pode ser meio pãozinho assim, 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 pequenininho, pedacinho de queixinho, aí pode ser, eu como até um... Não tá bom. Não tá ruim. Mas não tá bom. Não tá ruim, mas também não tá bom. Satisfeito, satisfeito. Vamos jogar vôlei? Vamos jogar vôlei? Bora, 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 bora! Mas antes, vamos arrumar a mesa do café, né? Não, gente, depois a gente arruma tudo, pode ser, pode ser depois. Vamos lá. Não! 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 Café tomado, mesa arrumada. Ah, Ludovico, bufando assim? Bufando o quê? Bufando o quê? Tá acontecendo com você hoje, hein? Ah, não, agora eu tenho que estar contente porque eu tô tirando a mesa do café da manhã, francamente. Tá bom, né? Afinal, bom humor é tudo. Eu tô de muito bom humor. Nossa, eu tô contente em rotear a mesa do café e tô mais, mais, mais contente ainda de pensar que eu vou lavar a louça toda. Nossa, que alegria! Oi, que alegria! Ó, Ludovico, não precisa ajudar assim, não. É, deixa tudo aí. Credo, que energia! Não, ironia, que chatice! Pronto! Já arrumamos tudo. Finalmente, hein? Caramba, eu achei que vocês não fossem, não fossem acabar nunca lá, né? Bora, bora, bora jogar vôlei. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Já vou, já vou, já vou. Vai, vai, vai. Deixa, deixa, deixa. Oi. Isso. Uou! Mais uma. Mais uma. Vai. Vai, 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 vai. Vai! Vai, 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 vai. Segue o jogo. Tô seguindo, mas... Vai, vai, vai. Tô seguindo. Estoura, ó. Vamos lá, descer no jogo. Vai, vai, vai. Aí, ó. Vai, vai, vai. Joga direito. Vai, vai. Vai, vai. O tempo todo. Tá muito chato, seu. Reclamão. Eu reclamão. Vocês estão confundindo uma opinião sincera com uma reclamação, ok? Reclamão, sim. Já ouviu dizer que quem reclama, o rabo inflama? Já. Já ouvi falar, mas eu acho que esse ditado é um absurdo. Não tem nada a ver e nem rabo eu tenho pra inflamar. Tá bom, Duvido. Então eu vou te explicar o que é que é dizer. Isso é uma metáfora! Quer dizer que quem fica reclamando muito, começa a ficar irritado, chato e insuportável. É, e o pior, quem fica ouvindo a reclamação, fica mal-humorado igual reclamão, tá? Olha, e como eu não quero estragar o meu lindo dia, eu vou brincar em outro canto, tá? Pra mim, já deu! É isso mesmo, quer saber? Pra mim também, ó. Já deu! Bora, que chá caia sozinho. Vai, vai, vai. Vai mesmo. Que absurdo! Reclamão. Reclamão eu. Reclamão. Eu não aguento essa gente que confunde opinião sincera com reclamação. Não tem nada a ver! Nada a ver! Quer saber? Melhor eu ir brincar sozinho. É. Eu posso ler uma dessas aventuras do jabutí atômico. É, e eu me divirto sozinho. Qual problema? Eu posso ler. Ah, é só escolher uma historinha bem boa. Já li. É. Essa aqui. Já li também, já li também. Essa aqui eu, eu, eu... Essa aqui eu não gosto muito, porque... Essa aqui tem muitas brincadeiras. Jabutí fala de muitas brincadeiras, mas... História mesmo, enredo, enredo... Não tem, essa aqui... Essa aqui... Já li. Já li, mas é boa. Eu posso reler, não é? Eu posso reler porque essa é... Ai, o final é chato. O final é... É igual ao final de um monte de outras histórias. É um desfecho chato. Aliás, que diazinho chato. Diazinho... Deve ser esse calorão que tá fazendo. Um calor chato também. Podia chover, não é? Porque aí, se chovesse, pelo menos... Ficaria mais abafado. É, não vai nem adiantar chover, porque abafa mais ainda. Um diazinho que eu vou te contar uma co... Nicolau! Que bom que eu te encontrei. Oi, Nicolau! Oi, meu amigão! Beleza? E aí, como é que você tá? Vamos brincar de alguma coisa, você e eu e... O que não? Não quer brincar comigo? Por que que eu te fiz, Nicolau? Ora... Eu só estou reclamando hoje? Imagina, como que eu só estou reclamando hoje? É, tem razão. Eu reclamei do café da manhã, mas é que... Tá, eu reclamei do vôlei também, mas... Sim, eu reclamei do jabuti atômico. A revista tava repetindo... Tá, eu reclamei que tava calor, mas... Enfim, é normal. Normal. Você tá confundindo a minha opinião com uma reclamação. Entendeu? Você não me vê com a história de que quem reclama, o rabo inflama, porque pra mim não tem nada a ver. O que foi? O que aconteceu? Tá brincando? Nicolau! O seu rabo inflamou por minha causa! Ai, Nicolau! Coitadinho! É tudo culpa minha! Bem que a Doroteia falou e a Ofélia também falaram que quando a gente reclama muito, as pessoas que estão em volta, elas sentem. E elas também não se sentem bem, não é? É culpa minha, Nicolau? Eu já estou até sentindo o peso da reclamação sobre as minhas costas! E aí, reclamou! Melhorou o humor? O que que aconteceu? Eita, por que que você tá corcunda desse jeito? É o peso da reclamação sobre as minhas costas! Finalmente você percebeu, né? Percebi, percebi, mas só depois que uma coisa muito ruim e muito triste aconteceu! Eu... Gente! O rabo do Nicolau inflamou! Ai, coitadinho! Ixi, eita, Lerê! O que que a gente vai fazer? O que que a gente vai fazer? O que fazer? É uma tragédia! E o meu urso com o rabo inflamado! E eu com o peso das reclamações sobre as minhas costas! Nada que um banho gelado não resolva! É? Ô, amiga! Banho gelado? É bom dar um banho gelado no Nicolau? É... Não, deixa pra lá, não quero banho gelado! Banho gelado, muito chato! Eu não entendo, banho gelado! Olha! O peso da reclamação... Tem razão, é... Nicolau, acho que vai ser bom você... E eu também. Vai ser bom a gente tomar um banho gelado, não é? Vamos nessa, Nicolau, vamos! Ei! Olha lá! Ai, 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 viu? Nossa, amiga! Reclamação faz um mal, né? Pois faz mesmo! Ué, mas você acha que eles vão ficar bem mesmo? Vão, vão ficar sim! Tem um provérbio africano que diz... Se passa o que é bom, também passa o que é mal! Menina, tem um provérbio culinário muito parecido que fala assim... Tudo passa, até uva passa! Boa, boa, boa! É, passada, é! Passa, tudo vai passar! Passa, passa! Eita, que é tua vez, Ofélia, vai! Epa, pera, pera, pera! Já, 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 já! Atenção, atenção, ó! Tadá! Pronto, olha! O peso da reclamação... Já passou, já passou! E o rabo do Nicolau... Desinflamou! Ai, que lindo! Ai, também, Beber, o pauzinho! Poco, fofo, fofo, fofo! Durantei assim, você me esmaga igual bisnaga! Ô, Nudomico! Você tá reclamando do abraço da sua irmã? Não, não tá, não! Isso daqui é o jeitinho fofo do meu irmão... Quando eu expresso o meu amor por ele, assim, com esse abraço... Porque o meu amor por ele é maior que o infinito! Ai, é verdade! Deixa eu mostrar o Nicolau aqui! É o Nicolau da velha brincação! Olha lá! Desinflamou! Desinflamou! Que ursinho mais fofo é o Nicolau! Ai, que lindo! Então tá tudo resolvido! Vamos brincar? Não, 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 não! Não vamos brincar de nada, não! Nada, 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 nada! Ludovico! Não, não tô reclamando! Tô dizendo assim, não vamos brincar de nada! Antes de eu comer alguma coisa! Sabe o que? Aquela minha reclamação do café da manhã acabou me deixando com fome! Entendi! Não teria nada aí sobrado! Um pãozinho, um quichinho, um suquinho... Ixi, sanduíche, não sei, tem que ver! Eu vou ver! Eu vou ver! Eu tô morrendo! Eu tô morrendo de novo! 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 Eu tô morrendo de novo!